Também passar para vocês que o Flamengo se reforçou, o Flamengo tem contratação, o Flamengo tem negócio fechado no departamento de futebol, o Flamengo melhorando, buscando a excelência no departamento de futebol, além do Tadashi Hara, o fisiologista contratado pelo Flamengo, outro profissional que veio do Atlético Paranaense agora compõe o time de funcionários do Flamengo. Então o analista de desempenho Atur De Vito chega ao Flamengo após passagem pelo Atlético Paranaense, então o Flamengo reforçando a análise de desempenho, que é justamente ali no sim, o pessoal que ajuda na escolha das contratações e tudo mais, o Flamengo vem se reforçando em todas as áreas, tem que falar a realidade, pelo menos o Flamengo vem se reforçando mesmo. Também passar para vocês aqui que o Flamengo deve oferecer uma renovação de contrato e o Rodinei pode seguir no Flamengo em 2023, as boas atuações e o bom clima do jogador no vestiário foram imprescindíveis até para a diretoria repensar essa decisão. Então é provável que o Rodinei renove e fique em 2023 ainda no Flamengo, ele que era cogitado no Galo. E a diretoria do Flamengo então dando um balão aí nos planos do Rodrigo Caetano e o Flamengo garantindo aí, a gente espera que seja o Rodinei dessa véspera de renovação, que seja esse Rodinei de agora que continue jogando esse mesmo futebol em 2023, renovou e que continue jogando esse mesmo futebol. A vontade do jogador aí, segundo a ESPN e ao contrário do que muitos andaram dizendo aí, é de ficar no Flamengo. E aí, gostou das notícias do Mengão? É, então se inscreve aqui no canal, ajuda a gente aí no nosso trabalho, a gente sempre aqui em Loco também, estamos aqui em São Paulo, fomos no Hotel do Flamengo, trouxemos imagens, vocês vão ver aqui agora, imagem do Dorival Júnior atendendo os torcedores do Mengão. Olha o Dorival aí, que a gente falou ainda agora, vindo aí, falar com os torcedores do Flamengo, olha que top, olha que maneiro, momento maneiro. Dorival aí vindo falar com a torcida. E aí, agora ficou bonito com a luz aí. É, é sério, nós estamos aqui, nós não vamos para o jogo amanhã porque atacaram. Obrigada, Dorival, meu Deus. Estão servindo, por favor, para o Dorival, o técnico que foi chamado, veio, atendeu, pegou os autógrafos. O Dorival foi muito elogiado pelo Thiago Maia na entrevista na UGE hoje, muito legal. O Thiago falou que foi o responsável quando ele surgiu e agora também está sendo o responsável, mandou ele ficar pronto em duas semanas, que contava com ele, matéria espetacular. Mostra o quanto o Dorival é querido dentro do Flamengo, pelo grupo, pela torcida, com números impressionantes do Flamengo, com dois times na mão. E aí o Dorival ali atendendo aí os torcedores, muito simpático. Falou, Dorival. Aí a Isa falando com ele.